Chega! Chega! Gente, não vai ter mais passeio nenhum. Vocês não sabem nada. Pra que que vamos pro passeio? Eu devolvo o dinheiro. Professora. Oi. Se eu conseguir falar o que a senhora falou sobre a aula passada, a gente pode ir no passeio ver a coroa? Pode, mas eu quero ver isso. Ah, então tá. Pode falar. É o seguinte, esse aqui é o morro francês, onde um maluco chamado Napoleão mandava, era o dono. E aí ele mudou o jeito dele de mandar. Esse aqui era o morro vizinho. E ele queria que o morro vizinho fosse da mesma maneira que o morro dele. Antes disso, a parada era dos ingleses, que vendia bagulha para todas as regiões. Mas Napoleão vencia pouquinho a pouquinho e impediu os morros de comprar bagulho da Inglaterra. Os ingleses ficaram boladão e deram coro nesse filho da puta na batela e trafagaram. Primeiro, ele invadiu o morro dos espanhóis e fechou a boca dos ingleses que ele tinha lá. E depois caiu matando o morro do Alemão. Assim que ele dominava o morro, ele dava pro chegado dele tomar conta. Porque era muita boca pra ele tomar conta. Aí o Zé Bunda foi querer invadir essa parte que era, sei lá, os soldados dele acabaram dançando. Aí ele tava quase invadindo o morro de Portugal. E Portugal, o jeito dele era fugir. Pra onde? Pra aqui, professora. Pro morro da América, que também era dele. Mas pra quê? Porque a Inglaterra queria salvar aqui, porque aqui é o comércio grande, aqui o continente é maior. Aí o jeito, era os portuguesa pedindo ajuda para os ingleses. Pra quê? Ué, pra salvar a coroa deles. Salvar a coroa? Como que eles fizeram pra salvar a coroa? Ah, parceira, aí já não lembro mais não. Deixa, deixa que daqui eu continuo. Valeu, professor. Napoleão cometeu o terrível engano de repartir os novos reinos entre seus familiares, que se mostraram ser governantes e incompetentíssimos. Em 1813, as tropas napoleônicas foram atacadas por todas as potências europeias. Napoleão retirou-se para a França, mas até esta foi atacada por russos e prussianos. Com a queda de Paris, o imperador acabou renunciando. E foi finalmente, em junho de 1815, que sofreu a sua última grande derrota, na célebre batalha de Walter Rue. E assim, ele foi levado para a ilha de Santa Helena, onde terminou sua vida na mais completa solidão. Até 1807, a Inglaterra lida do tráfico de escravos em todo o planeta. Os ingleses eram responsáveis por dois terços do negócio. Os ingleses precisavam continuar com o tráfico com a América. Para isso, resolveram escoltar a frota portuguesa. Mandaram, então, quatro fragatas fortemente armadas, a Marlboro, a London, a Bedford e a Monark, acompanhando a coroa até o Brasil. A viagem foi longa e difícil. E se pensarmos em uma corte acostumada com a rígida etiqueta europeia, que se viu surpreendida com a inesperada invasão de piolhos e que obrigou as damas da corte a rasparem a cabeça. Finalmente, em 7 de março de 1808, concluíram a viagem. A chegada foi comemorada com salva de 21 tiros de todas as fortalezas da cidade. Por tiros de canhão dos navios que estavam no porto, por fogos soltos pelos moradores e pelo bimbilhar dos sinos de todas as igrejas. A cidade permaneceu iluminada durante toda a noite. Em todas as casas, até as mais humildes, foram penduradas lamparinas e a festa se estendeu... Oh! 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 Lá vem o homem bomba Que não tem medo algum Porque daqui a pouco Vai virar Ei, bum Lá vem o homem bomba Que não tem medo algum Porque daqui a pouco Vai virar De bom Mas até lá Matamos Matados A coroa era bem maneira Eu achei meio mexiluca Vai deixar só pra nenhum Mas eu sou contra Essa ideologia Da agonia Sou a favor do investimento Mas aquele Cristina De jeito nenhum Sou pelo estudo Sou do trabalho De harmonia O amor Que o Cristo redentou Poesia na democracia Lá vem o homem bomba Que não tem medo algum Porque daqui a pouco Vai virar Ei, bum Lá vem o homem bomba Que não tem medo algum Porque daqui a pouco Vai virar Ei, bum Mas a bela Matamos Matados Matados Mata Tchau